A polícia civil em Samambaia prendeu pela segunda vez um ladrão de passageiros de ônibus. E detalhe, ele foi preso em agosto pelo mesmo crime, acabou solto na agência de custódia, aí voltou de novo. Ontem à tarde, policiais civis da 26ª DP estavam monitorando os passos de Lucas Costa dos Santos, de 21 anos. Na altura da QR 625 em Samambaia, ele foi detido pelos agentes que cumpriram o mandado de prisão preventiva. Segundo as investigações, em agosto, Lucas entrou armado em um ônibus e roubou o motorista, o cobrador e passageiros. Dois dias depois, Lucas voltou a agir e do mesmo jeito. Armado anunciou o assalto em um ônibus e levou o dinheiro do cobrador e celulares dos passageiros. Ele foi preso em flagrante, mas não ficou detido não. Foi liberado em audiência de custódia. Dois dias antes dessa prisão, ele tinha também praticado um outro roubo na área da via da 6ª DP. Foi reconhecido. Nós estaramos inquietos, representamos pela prisão. E ontem o Lucas foi preso em cumprimento ao mandado de prisão preventiva. Lucas já tem passagem pela polícia por outros roubos. A arma usada no crime não foi encontrada. O delegado que cuida do caso explica que pela segunda vez o suspeito vai passar pela audiência de custódia. A expectativa é que ele realmente se mantenha preso, porque se ele não tivesse sido liberado na primeira audiência, ele talvez já não tivesse praticado outros crimes. Há uma expectativa também que com a imagem dele, outras pessoas o reconheçam como autor e venha a delegacia prestar as informações necessárias. E a outra coisa de quem solta porque acha que é um crime banal, é que essas pessoas vão ficando cada vez mais resistentes à prisão, cometendo crimes cada vez maiores. Aí você arrepende de não ter ficado preso antes.